Lembrando, né, que pessoal, de acordo com o delegado responsável pelas investigações, o doutor Camilo Kettenküber, ele já falou que as pessoas já foram identificadas, tá? Já foram identificadas. Vamos ouvir o que fala a delegacia Pana Quadrada. Praticamente todo mundo identificado. Não sei te dizer exatamente quantas pessoas, né? Mas tem adolescentes, maiores de idade, enfim, infelizmente, muitos adolescentes. Além dos crimes de trânsito, nós verificamos crime de porte ilegal de arma de fogo, verificamos disparo de arma de fogo, né, esses crimes, inicialmente. Nós verificamos crime de trânsito, que são infrações de menor potencial ofensivo, não passíveis de autuação, de prisão, salvo, no caso, uma embriaguez ao volante, mas isso não teve como constatar. Agora, porte de arma ilegal, o disparo de arma de fogo, isso aí, pô, ficou bem evidente, né? Bem evidente. Nos chamou a atenção também que nós verificamos postagens, inclusive deles, de convocação para a festa de ano novo, dizendo que lá é terra sem lei, né, e que lá a polícia não chegava, e isso não procede, não é terra sem lei, né, nós estamos sim presentes. E todos, sem exceção, todos, terão resposta à altura, nos distritos limites legais. Todos os envolvidos terão resposta à altura. Bom, delegacia falou que vai ter resposta à altura. Vai ter resposta à altura. E agora a gente pergunta para a Guarda Civil Metropolitana, vai ter ou não vai ter a base da guarda? Lembrando que ontem à noite teve operação lá na região, pessoal, do Caio Bá. Coloca as imagens da tela para mim. Viaturas da Polícia Civil, viaturas da Guarda Civil Metropolitana, viaturas do choque, hein? Batalhão do choque.